Não precisa ter medo de mim, porque só fala a verdade Quem não deve não teme, não se esconda dos fatos covarde, pois sabe que é foda Esse lado da vida, preenche um dos quadrados, aponte sua alternativa O negro estava empregado, na televisão, racismo não existe Depende do ponto que visto o meu irmão, você vai me ouvir, querendo ou não Aqui é, preto real, os próprios pretos se destroem conforme as regras do jogo Sendo usados, guiados, feito de bobo, peças marcadas, marcadas, sondadas Homens e mulheres negras, ideias adulteradas A união não existe, informação tem limites Que a própria razão desconhece, moleques, pivetes Será que estamos preparados para uma rajada? E a catata tá vindo de lá, de cá, não dá pra escapar, a não ser rezar Será que a cor da pele é fundamental? Será que o meu e o seu dinheiro não é tudo igual? Meu irmão, estamos do lado de fora da vida O lado negro nos oferece apenas uma saída Que nos motiva a não se desesperar Lutar, achar enfim que tudo e todos são iguais Mas com uma condição Aqui no Brasil tudo é muito natural De xingos, despesos, um milho, criticam na maior cara de pau Não vem quem não quer, salve-se quem puder Fodam-se todos, marias e josés Pobres, nobres, são fortes princípios Por isso se ligue, se toque Não é ofensa, meu irmão, é apenas um toque As condições do preto sobreviver são muito remotas Bosta, 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 bosta Você não vai a luta Interessado, não se demorra Espero que tudo e todos venham em sua direção Não é bem assim, aliás, não é assim Não, a vida é foda, você não se incomoda Se acomoda com tudo que tem Agora vem, agora vem Escuta que pretendo lhe dizer Doa quem doer E para ofender em sua direção, meu irmão Segura o bro, consome A conversa aqui é de homem pra homem Estou cansado do seu tititi Vou exigir sua atenção nessa contagem regressiva Mensagem para otários Como deve ser um preto, se liga Não ser um preto, errado, safado em suas decisões Estar esperto com o mundo e os manos em sua volta Desespero e as drogas, viagem sem volta Não seja um fusão, não fuja da raia O inferno é aqui, não existe outro lugar Cometeu seus pecados, agora vai ter que pagar Não existe pretexto pra certas mancadas O número certo, o número de sua missa Ser um preto, prático e preparado pra disparar O sono que dá no fulano apenas uma vez Cuida do preto pra não ser a sua vez A voz do Brasil Todos em frente, todos ao ataque É chegada a hora de mostrá-los que nós somos E dizemos de uma vez Nós estamos vivos, cremos nisso Não seremos eternos submissos A fórmula pra vencer não inclui sucesso Eu sei o fracas começa com a dose que descasa Esse não pode ser o nosso caso então Alfabetização, alimentação, habitação, dignidade Igualdade, seriedade Todos em frente, todos ao ataque Só assim nossos direitos se tornaram realidade Enquanto isso, o que eles fazem? A gente pintou a cara pra acabar com a corrupção Olho pra essa cara de bote A gente pintou a cara pra mudar um mau presidente Minha raiva cresce Mas hoje, a gente só vai pintar a cara pra se divertir E tudo acaba em samba Será que nossos problemas acabaram? Veja a resposta Trocando ideias, já perdemos altas horas de sono Tentando encontrar uma saída pacífica Pra uma das maiores videotistas O abandono Vai me diz como se pode existir Algum desses peregrinos Verdadeiros inquilinos Nas ruas que eu tava um preço muito alto Por esse aluguel Se conheceram ali Confusos esses marujos Se descobrem em um barco curado E cansados de sofrer Sem saber o porquê se perguntam Me diz me diz o que foi que eu fiz Por que estou aqui? Eu sei sou prisioneiro Mas que crime que eu prometi Querem me eliminar Por todos os lados Vejo estampada indiferença Com paixão Por que será? E suas perguntas seguem sem respostas Descobrem com o tempo Que as mesmas brinhaladas Que ontem recebem Também foram dadas Sem piedade Seus pais é demais Carregando a cruz Sempre pesado E mesmo sem cometer falhas São considerados suspeitos Suspeitos que nadam Culpados A pobreza e a indivência São carmas Com os pais O sistema psicopata Que queima Que aniquila Que mata Não sabe conviver Não nos peça calma Ironia Você jogou todos testes Sua mente fraca Diabólica Só não contava com a nossa revolta A nossa volta por cima Não nos peça o perdão Não nos peça o perdão Pegou pesado Meu caro pegou pesado 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 Se liga o clima Agora é tensão Vamos encafetar O manda-chuva O pistolão Traíras estão na mira E nossa ira Não é só pressão Só que por sorte Desses cafachos Será assassinato Sem morte Vamos apagá-los Com o nosso raciocínio Quem diria É tamanho O atrevimento De uma raça Que eles sempre consideraram Dissímios Sub-raça Subalternos Eternos Altares Pode crer Sempre foi um escacho A maneira pela qual Nossos valores Foram roubados Detupados Os livros raramente Contam os verdadeiros fatos A história é maquiada E maldosamente criada Para nos incriminar Demetri Nossa imagem É assim que trabalha O capitalismo selvagem Direitos elementares Alimentares Pasmem Na caradura Negados O bom de cada dia Na sargento Uma corjeta Dada com a pior das intenções Não para matar a fome Mas se na dose exata Para nos manter Esfomeados Dependendo de barões Dos poderosos chefões Pelegos Vamos devolver-lhes O presente de grego Se liga agora Feça de baixo Você não se topou Se ferrou Seu campo tá todo minado Francamente Não somos fracos Seu erro Foi desprezar o adversário Somos francos atiradores Perturbando suas últimas horas O ataque maciço Prossegue Uma página na história Se escreve Sobre o mal político Por que você não some daqui Acho bom você abrir Ninguém mais quer te ouvir Vá Antes que alguém te apague Evite seu próprio massacre Você nunca foi a cura Pelo contrário Eterna doença A causa de toda essa encrenca Vá Nos deixe em paz Fala em nome dos pobres Mendigos Prostitutas Do cais do porto Onde prolifera o aborto Não, não Brasil não está morto Se manda com a grana roubada Eu falo de alma lavada Você não é você Você é simplesmente isso É sujo É podre É lixo É bom E suas perguntas Seguem sem repostas É demais É demais Subalternos Eternos Antários É demais É demais O bom de cada dia Na sargento Uma gorjeta Com a pior das intenções É demais É demais Se você ouviu Gostou, botou fé Se você ouviu Gostou, botou fé Se você ouviu Gostou, botou fé Estamos juntos Pro que der e fiel Somos Descendentes De um povo sofrido Humilhados No passado E hoje Esquecidos Vivemos Nos piores lugares Afastados De tudo Não existe Mandade Um passado Continua Neste mesmo Presente Em favelas Habitadas Por nossa gente Poderosos Nos julgam Dão a nota Sentença Mais vida Fudida Bem mais Decadência Manos Que em TV Ficam vidrados Se iludir com vagabundas Pra mim São otários Muitos Que só querem Se embriagar Falar de amor Esse drogar E quando falamos Você acredita Que estamos errados Pense na vida Que leva Ficando parado Você aceita tudo Meu companheiro Acredite em si Exige a seu respeito No trabalho Dos livros Você sempre se afasta Dos estudos Se esquece Saia dessa farsa Que você acredita Aliviar seus problemas E mantém Isso como seu dilema Pois uma parte do nosso futuro Está jogada nas ruas Morrendo Sofrendo Sem estrutura É você Que se deixa Influenciar E diz pra mim Que não é capaz De lutar Se autovaloriza Negro pode crer Se autovaloriza É tudo com você Se autovaloriza Negro pode crer Se autovaloriza É tudo com você Você se compara A playboy de TV Alisa seu cabelo É fingir não ser Um preto Pois Tem que se assumir Pois você é um homem preto E nasceu assim Percebemos que só vivemos Nesta miséria Manipulados Vida precária E só vivemos na merda E muitos como você Que não se assumem Em sua parte Não fazem Tomem uma atitude 106 anos agora Foram suspeitados De libertação Mas parece que ainda Estamos descansados Só que agora É de perdas Vivendo Discriminados Inadequadamente Onde vivemos Nos deparamos Com uma pobreza Sem limite Que nos Atormenta Nunca fomos Aê Reconhecidos Por um trabalho Forçado Praticamente Fudido E você Em seu canto Acomodado Dizendo que essa vida É pra tirar o barato Mano O que você tem Em sua cabeça Acha tudo Que é festa Progreda Cresça Delinquentes Fardados Fazem o que bem Entendem E o extermínio De pretos Continua Como sempre você vê E se não quer lutar Cara Tá na hora De você se ligar Se autovaloriza O negro Pode crer Se autovaloriza É tudo com você Se autovaloriza O negro Pode crer Se autovaloriza É tudo com você Nossas vidas Muitos querem ver Destruídas Num país Condenado Carregado De racistas Estamos Coligados A um sofrimento Mas ainda Resistimos Como podemos Você não vê O que sonha Realizado E só se fode Sendo o Prejudicado E a vida Que levamos Está pior E os poderosos Vivendo com tudo melhor Pois você dá as costas E não escuta O que eu falo E mais tarde Verás Que está achando errado Não procure Os caras Acomodado Seja um preto Ativo Completo Capacitado Consciência humana Pede a você Que se valorize Compreenda Tente entender Eu não depoto Aos que te prejudicam Pelo seu povo Brigue, brigue Nunca desista Pois aí sim Será um preto De verdade Que só quer lutar Por sua liberdade Sua consciência Estarei tranquila E junto derrotaremos Esses racistas Se autovaloriza Negro pode crer Se autovaloriza É tudo com você Se autovaloriza Negro pode crer Se autovaloriza É tudo com você Autovaloriza Autovaloriza A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos dar a volta por cima desses otários E não vamos mais dar o braço a torcer Eu não darei o meu, faça o mesmo você Me dê a sua mão, junto com os irmãos Daremos a volta por cima daqueles que não Se empatam com a vida de um ser humano O egoísmo, a ambição os torna um Deus humano Há muito tempo eles vêm nos prejudicando É da maldita sociedade que estamos falando Agora chega isso tudo, tem que parar Comando de MC, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos dar a volta por cima, vamos lá Nós não somos racistas nem falsos moralistas Apenas otimistas de que a igualdade exista Independente de raça, educação ou credo EasyJ é o meu nome e união é o que eu quero Então me dê a sua mão e vamos nos unir E acabar com essa história de cada um por si Junto vamos mostrar a todos quem somos nós Armados com microfones, munidos com nossa voz Vamos lutar contra qualquer tipo de repressão O preconceito racial e toda humilhação Sem abaixar a cabeça perante a situação Buscando com perseverança a nossa razão Temos certeza do que é certo ou errado Nosso dever é não deixar a nossa luta de lado Vamos tomar uma atitude contra quem nos ilude Quando o sistema abdrave a sociedade inútil Fiz o que pude, como pude, falei o que quis Comando de MC das suas atitudes e a voz Faremos o que os nossos pais não fizeram por nós Lutaremos por vocês, não os deixaremos sós Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Chega de conformismo de uma vez por todas O nosso espaço é reduzido, temos que ter forças Conscientemente nós precisamos lutar Por isso essa é a questão e o objetivo Definitivamente chega de acomodação Temos que nos unir buscando uma solução Precisamos de pessoas que estejam afim De lutar, prosseguir e nunca desistir Nós chamarão de agitadores, isso com certeza Mas no nosso caso o rap é autodefesa Comando de MC, no nome uma razão Comando defensor do movimento consciente O nosso grito de protesto é pela nossa gente Vamos dar a volta por cima, indo sempre à frente Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima Vamos lá Vamos lá Filosofia Existe um sentimento, a maldade Temos que nos conformar, esta é a pura realidade Muitas pessoas vêm possuindo até demais Um sentimento que coloca em jogo a paz Meu nome é Ugly e não posso deixar Que eles pintem e bordem com a gente até matar São ignorantes, mas não são normais de MC Mas isso, mas isso, mas isso, mas isso já é demais A sua pessoa pra eles não interessa Pois pra eles matar é uma festa E nas ruas só queremos viver em liberdade A maldade não encaixa no meu pensamento Num bairro, município ou no centro da cidade Não use o seu erro como pretexto Vivendo e aprendendo ensino a lição Porque sentimos a necessidade de cantar a canção Eles procuram totalmente sem sorte e a conclusão é Estamos jurados de morte Estamos jurados de morte Por esses animais Estamos jurados de morte Isso já é demais Estamos jurados, estamos jurados, estamos, estamos, estamos jurados de morte Diz aí, canhoto Eu digo Por que eles são assim? Essas pessoas são totalmente ruins Porque se julgam de repente Os maiorais afirmam com toda razão Não são normais que por dinheiro De tudo São capazes e se tornam inimigas da verdade É A ambição fora mais alto E jogam um jogo Que não deve ser jogado Eles dizem Não queremos nada Quando você acorda Está numa cilada A aparência te deixa enganar E se você entrar na dele Certamente perderá-se Se preocupar ao menos Com sua moral Não perca tempo Por que? Pois você vai se fasmar Quando passam Parecem tão ocupados Que até se calam Pra que? Pra não falar sobre o assunto E é por isso Então que eu me digo Meu grande amigo Não seja bobo E saia do perigo Ou então Faça o favor De se retirar Pois a maldade não é bobo Ela vai te pegar Falam Em estilo de vida Mas a pátria querida Enfim nos discrimina E como sempre Vamos ter que ficar calados Pois a nossa moral Está lá embaixo Não Querem Acreditar em união Pensam que são os tais Os donos da razão Fazem mal A população É simplesmente chão Sem coração E não aceitam Nem apelação A maldade Parece prevalecer Pois quem faz o mal Um dia irá se converter Pois a sua hora Está chegando Filosofia de rua Nós estamos falando Estamos jurados de morte Por esses animais Estamos jurados de morte Eu sou chate Mas estamos jurados Estamos jurados Estamos, estamos, estamos Estamos jurados de morte MC Dom Há muita gente Que sente o prazer Quando fere Vendo outros sofrer Mas Não é normal Às vezes sim Até brutal O que virá acontecer Daqui para o final Muitas mortes Pessoas iguais A si mesmo Sofrendo Deixando mais claro O parecer Do sofrimento Sabendo Sabendo que essas lutas Podem aumentar E ficar iguais As chances de lutar Sabe por quê? Pobres Nunca tem vezes Que se dizem fazer o bem Só ajudam burgueses E cada vez mais Mais Está perto da mediocridade E se torna mais difícil Passar a mensagem Aparecem Com cara de amigos Mas um cara como esse Nunca vai andar comigo Violência realmente É a consequência Então irmão Tenha paciência Estamos jurados de morte Por esses animais Estamos jurados de morte Isso já é demais Estamos jurados Estamos jurados Estamos, estamos, estamos Jurados de morte Mais uma vez Estamos jurados de morte Por esses animais Estamos jurados de morte Isso já é demais Estamos jurados Estamos, estamos, estamos Somos jurados de morte Existe o bem e o mal O mal é tudo aquilo que se oponha ao bem Não ande com pessoas que se oponham ao bem Que elas possuem algo que é prejudicial a você A maldade DJ Man, faz o squash, meu irmão Então, mina, dá um tempo pra me ligar pro Neil lá A respeito da música daquele trouxa A ver se tá pronto Certo, então liga lá Mano, o cara não atende Será que o mano tá tomando as brejas no bote, mano? Alô? E aí, Neil, certo, mano? Certo, Junior, tudo pela ordem? E aí, tá pronto a música daquele comédia lá, mano? Pô, só se não quiser, o Fred tá na área aí, já escutou a parada Cola aí pra você escutar e tal, mano Não, mano, põe a música desse trouxa aí agora, mano Pô, mano, agora? Lógico, tem a moral, mano? Então, se liga aí, então, vai, só se não quiser Ei, Magnu, agora o papo é com você Neil, Fresh, Junior Três ratos que vão te roer até você morrer Você não vai escapar Da rajada de elogios que vamos te dar Então, Loki, estamos a pampa pra te dar um toque Preto, você acendeu uma treta Que com certeza vai durar a vida inteira Pode ter certeza Vamos pôr as cartas na mesa Eu me lembro que a treta começou Com aquela fofoca que você inventou Um papo de camarim, enfim Fez a nossa caveira, que besteira Você não passa realmente de uma puta fofoqueira Já ganhei, que você não tem Personalidade própria Se deixa ser influenciado pelos manos errados Que estão ao seu lado Preto, realmente você é um coitado Tá limpo, estamos ligados Que mano do seu naif tem que ser tirado como otário Mas não fique preocupado Assim como você Existem vários, conhecemos vários Magnolia, você que sempre foi um paga-pau MRN e tal Nos velhos tempos da Roosevelt Sindicato negro, eu me lembro muito bem Desse o tempo e ou Hoje em dia você diz por aí Que o nosso sonho não tá com porra nenhuma Seu comédia Que inveja barata Que te mata, otário Preto, Loki, canalha Fez uma letra Filha da puta Desejando a morte ao meu mano Preto Júnior, aliado meu truta Agora eu te pergunto qual que é É Koki Pan Qual que é a sua Seu filha da puta Magno, Magno, Magno Você é um coitado Magno, Magno, Magno Você até nos causa dó Magno, Magno, Magno Você é um coitado Magno, Magno, Magno Você até nos causa dó Magno, 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 você é um coitado Magno, 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 você é até nos causa dó Magno, 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 você é um coitado Magno, 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 você é até nos causa dó Hey, hey, Magno, 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 Mano Júnior na área Preto, você tá ligado que meu alvo agora é você? Então, filha da puta, se situa porque eu estou na sua Não estou surpreso com a teta que você armou Te conheço uma cara, você tá ligado Conheço bem o seu passado, o seu lado largato Pouperou de birou, Magno, olha para mim você não tem valor Aí, uma rajada de doze na sua cara Arrumaria a falha que você deixou Sem justiça não há paz Como você mesmo falou, mas aí, otário Manos pulos, como você, limitado Atrofé no meu espaço, mas eles acabam sendo meus próprios capachos Para aqueles manos que tem talento Então pare de cantar e volte a bailar Volte a bailar e pare de cantar Magno, Magno, olha Preto, otário, não atravessa a nossa história Já te disse que tentar me foder é burrice Fique na sua, preto, otário Limitado Não queira me foder, não Porque acabo com você, seu cuzão Magno, Magno, Magno Você é um coitado Magno, Magno, Magno Você até nos causa dó Magno, Magno, Magno Magno, Magno Você é um coitado Magno, Magno, Magno Você até nos causa dó Magno, 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 você é um coitado Magno, 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 você até nos causa dó Magno, 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 você é um coitado Magno, 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 você até nos causa dó Um, dois, três, mano, Júnior, outra vez Só se não quiser, J.R. outra vez, então Magnolia, Magnolia, o preto otário, verdadeiro trouxa Fique esperto que eu vou te foder O que eu quero é somente você Fique ligado em meus movimentos Perto se pá, eu te deito a qualquer momento Você tá ligado que na noite, um drink, um beijo Deixa minha mente virada, aí maluco já não sei de nada Reze para não trombar comigo em alguma quebrada Peça proteção pros seus dias todos os dias Fique esperto, com seus olhos abertos Na calada tome cuidado, preto otário Porque eu, Júnior, estarei por perto Aê, maluco, se liga aí Cool, sua vontade é nos matar então Vem, nos mata Porque você não tenta, não experimenta Mate esses três ratos psicopatas Que te incomodam Tenta a sorte a qualquer hora Estamos na noite de SP Em algum bote da Z ou ST Com a mente atravessada, esperando por você Do nosso lado você tá ligado Já demos o recado a você e ao seu produtor Não andamos armados, somos bem sossegados Mas temos um oitão, niquelado, guardado Portanto preto otário, fique ligado Magno, Magno, Magno Música Então, 93, 93 PMN a forma original Pode acreditar o que há DJs ligam nos picapes LF, nosso mano é L.I. X, deixa comigo Eu vou dizer pra todo mundo ouvir De norte a sul, resto a oeste Numa única voz a real Tomei o termo Quem vai, não vai Vou, não vou É isso aí, é isso aí 4P, mano Original Eu, eu, culpado, sou Não é brincadeira não Estou falando sério Eu falo sério Eu falo sério Digo apenas o que eu penso Isso me desabafa Partimos todos de um local chamado Digo apenas o que eu penso Digo apenas o que eu penso Isso me desabafa Partimos todos de um local chamado África E eu pergunto por quê? Qual é que é, mano? Finge não ser você Finge não ser você LF Considere-se um verdadeiro 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 Meu culpado estou Confio em você Se é assim que Deus criou Assim que deve ser Nosso dever manter A forma original Preto sem enfeite A forma original É Violar o próprio corpo é mal Eu Já alisei Me arrependi Hoje eu tô legal Fui vítima Como muitos Vagabau Da lavagem cerebral De certos putos Ah Quem agradei Até hoje eu não sei Não me valorizei Me auto-violei Certamente tinha em mente A definição De que tudo que era branco Era lindo e bom Ilusão Natural Em todo o preço Ignorante É eficaz de ser Fazer transparecer A todo instante A sua imagem de integrado Mais um irmão Mais um então Mais um otário Voltante 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E toda ignorância e covardia dos fatos Diz pra gente que a vida do crime é uma opção Sem emprego e várias bocas para alimentar Não dá pra escapar, se torna precisão Pra quem mora na favela eles desejam a morte Os eleitos só se importam com a classe nobre Ninguém tem culpa de ter nascido Na mão deles já cansei de ver mano se foder tomando coronhada E entorando pra não morrer Não tô com porra nenhuma é o que você vai pensar Não tô com porra nenhuma é o que você vai pensar Mas se um dia vier na intenção de me apagar Pode ter certeza que eu vou revidar Pro inferno comigo um eu vou levar Aqui não tem malandro, muito menos sudidão Eles te mandam pra merda com uma bala na testa Vacilou vai nessa, essa é que é a questão Não estranhe se um dia encontrar alguém querido morto Dentro de um matagal Você vai ver como se sente Alguém que perdeu um parente E nada vai poder fazer Quem se pode é quem mora nos barracos pobres de São Paulo Pra tudo que acontece de ruim na cidade Alguém é pego como bode piatório Vê meu povo sofrer, eu já não aguento mais Essa gente daqui merece um pouco de paz E pra falar no sofrimento rotineiro de sempre Com respeito me baseio no meu bairro, na minha gente Coab 1, 2, 3, Coab Tira Dente Que sofre a violência urbana do dia a dia Com a polícia na periferia 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 Correto se somos nós negros manipulados pela ignorância Da nossa história Da nossa história criaram mentira Que eu não vejo glória Enquanto muitos deliram consigo ao fundo E vai sentir que o espaço negro é reduzido Do pequeno a nossa história é toda resumida Despercebida Tô pouco discutida É tanta ignorância Consequência A mal informação que se tem Desigualdade existe mesmo E muitos não veem Pode crer Reflita na televisão Vai ver que somos minoria Com papel ridículo Imagem de condenação Para os nossos próximos Que se jogam inferiores a uma cor oposta Motivo esse racista As oportunistas Otários que iludindo Sempre mentindo Ganham nossos irmãos Que não usam a consciência Motivo ganância Se jogam se vendem A papel ridículo E a sua imagem Destaque de uma violência E assim contaminando Jovens inocentes Donando eles delinquentes Muito influentes Numa classe bandida Fingida Metida Sofrida Que coloca uma mira Sob sua vida Não Isso não se faz 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 Ao contrário da história O individualismo que está por cima não estende a mão ao seu amigo É, tem medo de perder a posição Incoerência, imprudência é a definição A história negra não é simplesmente a minha É também a sua e de todos que estão nas ruas Independente de nível, oposição social É encarado por otários como marginal Respeito de tudo que é errado no mundo Chamado de vagabundo, isso é absurdo Violar a lei, cara, isso é um crime Mas violar nessa imagem é um supercino Então, repitam e vejam que eu não estou errado Subordinado, tanto que ignorado Somos nós negros, pra que manterem segredos Se somos nós prejudicados Mais fortes, revoltados, foram liquidados E é por isso que eu digo O nosso espaço é reduzido Porque devemos ser mais precisos Em nossas ideias estaremos perdidos, detidos Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Enquanto poderosos sorrindo Se divertindo, gastando, espanjando Do pobre negro matando e tirando Tirando a fidelidade de se viver em paz Porcos animais, isso não se faz DMN não ignora essa luta jamais Malcom, X, Martelo, The King morreram com nós Meu nome é LF, o meu recado pra você que se vende Isso não se faz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 jurava que nos ajudaria, no entanto por enquanto você não fez nada, nossa gente pelas ruas continuam largadas, da violência continuam sendo vítimas, e disso tudo você não tem consciência, providências não quer tomar, se no poder está você numa boa e nós vivemos na miséria, crianças nas ruas morrendo de fome, e nisso tudo você nem mesmo envolve seu nome se diz homem, mas só quem tá capaz de assumir os compromissos que você sozinho mesmo faz, nos enganou, então cê explodou a presidente, 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 sacanagem realmente foi o que você fez, mentiu nos enganando e de bonzinho se fez, fez mil promessas, mas não cumpriu nenhuma, e essa droga de vida para nós continua sua, palavra para mim agora já não vale nada, pois para mim você não passa de um grande canalha, ei, gramas perdido, eu não estou nem aí, estou falando a real e que cê explodou a presidente se explodou a presidente, e do poder saia nos enganou, então cê explodou a presidente, nos enganou, então cê explodou a presidente cadê aquelas promessas que você sempre fazia, jurava, jurava que nos ajudaria no entanto, por enquanto, você não fez nada, nossa gente pelas ruas continuam largadas da violência, continuam sendo vítimas, e disso tudo você não tem consciência providências não quer tomar, se no poder está, você numa boa, nós vivemos na miséria crianças nas ruas morrendo de fome, e nisso tudo você nem mesmo envolve seu nome se diz homem mas, só quem capaz de assumir os compromissos que você sozinho mesmo faz nos enganou, então cê explodou a presidente 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 então, quando o dia escurece só quem é de lá sabe o que acontece ao que me parece, prevalece a ignorância e nós, estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz cheio de razões, de califres e punho dificilmente o testemunho vai aparecer e pode crer, a verdade se omite pois quem garante meu dia seguinte justiceiros são chamados, por eles mesmos matam um milhão e dão tiros a esmo e a polícia não demonstra se quer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente e por que ajudariam se nos julgam delinquentes as ocorrências conseguem sem problema nenhum continua assim o pânico na zona sul eu não sei se eles estão ou não autorizados e decidi quem é certo ou errado inocente ou culpado, retrato falado não existe mais justiça ou estou enganado se eu fosse citar o nome de todos que se foram o meu tempo não daria pra falar mais eu vou lembrar que ficou por isso mesmo e então que segurança se tem em tal situação quantos terão que sofrer pra se tomar providência ou vão dar mais algum tempo e assistir a sequência e com certeza ignorar a procedência o sensacionalismo pra eles é o máximo acabar com delinquentes eles acham ótimo desde que nenhum parente ou então é lógico seus próprios filhos sejam os próximos e é por isso que nós estamos aqui e aí mano, vai esse bloco pânico na zona sul 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 racionais vão contar a realidade das ruas quilône de outras vidas a minha e a sua viemos falar que pra mudar temos que parar de se acomodar e acatar o que nos prejudica o medo sentimento incomum no lugar que parece sempre está esquecido desconfiança insegurança pois já se tem a consciência do perigo mal te conhece considera um inimigo e se você der o azar de apenas ser parecido eu te garanto que não vai ser divertido se julgam homens da lei mas a respeito eu não sei muito cuidado eu terei explete pra LJ eu não serei mais um porque estou esperto o que acontece tá esse blue pânico na zona sul 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 ei cara e você acha que o problema acabou? pelo contrário ele apenas começou não perceberam que agora se tornaram iguais se inverteram e também são marginais mas terão que ser perseguidos e esclarecidos tudo e todos até o último indivíduo porém se nós queremos que as coisas mudem ei, pra o qual será a nossa atitude? a mudança estará em nossa consciência praticando nossos atos com coerência e a consequência será o fim do próprio medo você gosta de nós somos nós mesmos te cuide porque ninguém cuidará de você não entre em lança à toa não dê motivo pra morrer honestidade nunca será demais sua moral não se ganha se faz não somos donos da verdade porém não medimos sentimos a necessidade de uma melhoria a nossa filosofia que sempre transmitir a realidade em si Racionais MC pânico na zona sul 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri